Hoje em uma noite muito especial, quero levar para vocês uma ação, uma ação maravilhosa promovida por uma igreja aqui de São Carlos, mas ultrapassa os limites de religião, de etnia, enfim todos que puderam ajudar realmente participaram e este foi o Multirão de Natal 2009 eu estou aqui com um dos organizadores, os dois né, que estão aí na organização também do evento de cada momento e eu queria saber, para levar até o público em casa, o que é o Multirão de Natal mas primeiro eu quero agradecer demais de poder ter tido o privilégio de participar com vocês, viu Neto? Olha Cláudio, o prazer é nosso, é uma satisfação tê-la conosco nessa programação o Multirão de Natal se iniciou no Rio de Janeiro com alguns membros da Igreja Adventista em 1994 desde então esse projeto vem crescendo, hoje já está em âmbito nacional mais de 16 mil toneladas foram arrecadadas em todo o Brasil durante esses anos aqui em São Carlos nós, essa é a terceira edição e até hoje nós tínhamos conseguido arrecadar 12 toneladas e com os resultados dessa noite podemos acrescentar mais 9 São quase 10 mil toneladas, foi isso Fábio? Isso mesmo Cláudia, graças a Deus, quase 10 mil toneladas e tudo isso vai ser revertido para pessoas carentes pessoas que ao longo de todo o ano lidam com a questão da pobreza e às vezes não tem o que comer então nós não conseguimos resolver o problema de todos mas pelo menos no Natal nós conseguimos dar uma condição um pouquinho mais diferenciada para essas pessoas isso é o que nos move Essa é a importância desse projeto, porque nós vimos alguns dados inclusive que é legal passar para vocês gente a cada 5 minutos move uma criança por causa da desnutrição ou seja, um maracanã lotado todos os anos morre de crianças eu fiquei assim realmente muito triste e assustada com esse número Fábio Sem dúvida Cláudia Nosso país é um país que produz tanto, tem tantas terras, tem tantos recursos naturais mas infelizmente a grande maioria da população vive abaixo da linha da pobreza então esse trabalho tem esse motivo levar alguma coisa melhor, com maior dignidade para essas pessoas As equipes estavam entusiasmadíssimas, não é Neto? A gente viu alguns vídeos também ali, todos se empenharam em muito, não é? É, foi muito bom Esse ano nós dividimos a comunidade em 3 equipes e todas elas trabalharam muito tiveram atos ecológicos, atos sociais, de cidadania para não só entregar um prato de comida para a população mas sim um carinho, um respeito e isso às vezes é muito mais importante do que a comida Realmente é feliz a ideia e assim, quem for beneficiado tem algumas entidades de São Carlos diretamente ligadas ao projeto que vão ser beneficiadas Exatamente, é uma das grandes entidades que foram apadrinhadas pelo mutirão e na verdade é o canal através do qual esses alimentos arrecadados vão fluir para as pessoas carentes que é a ADRA É uma entidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem essa missão de realmente levar alimento, levar condição dar melhor condições para as pessoas que realmente têm dificuldades e não têm como resolver o seu problema Agora, como a gente disse no início também independente da religião, da etnia, do lugar onde mora este é um projeto que, logicamente, em todos os projetos tem que ter uma liderança que vai puxando mas está aberto para toda a população de São Carlos, da região também para ajudar para o próximo ano Correto, a nossa intenção é ajudar o maior número de pessoas não importa a religião, inclusive algumas das entidades que nós estamos contribuindo são de outras religiões Então, isso para a gente é o que menos importa o que importa é o ser humano e passar um pouco desse amor que Deus sempre nos dá E levar esse amor, esse amor de que Cristo existe de que as pessoas ainda são solidárias de que eu e você ainda podemos colaborar com muita coisa nesse mundo, né Fábio? Sem dúvida, Cláudio O que nos move é isso é cumprir aquela ordem que o próprio Jesus nos deixou que nós levemos o que nós temos que nós repartamos o nosso pão com faminto e é isso que nos move, independente da religião, do credo quem necessita é esse que será atendido E o que é muito interessante, gente, é no Brasil todo e muitas personalidades importantes do Brasil William Bonner, Fátima Bernardes, o Pelé, o Kaká é um depoimento super bacana quer dizer, pessoas sérias que arrastam multidões também isso é legal, né? Isso é muito bom até porque o projeto, nós estamos tentando ampliar para nível sul-americano também Então, essas pessoas contribuem muito nos apoiando e nos dando até a marca deles para a gente poder promover esses projetos E são todos, todos esses depoimentos que nós vimos durante essa noite são voluntários são pessoas que são simpatizantes e são convidadas Talvez nas próximas edições nós iremos até ampliar até fazer o projeto na sua íntegra que é chamar essas personalidades, talvez, da cidade para participarem de julgamento, de tarefas e de encenações que as equipes têm como tarefas dentro da Gincana Olha, desde já eu quero agradecer já agradeci bastante estou muito feliz mesmo porque meu público lá em casa sabe que a gente tem muito espaço para a solidariedade muito espaço para o amor e para levar para as pessoas o que elas precisam Agora, já ganharam mais uma voluntária para o projeto viu, gente? Obrigado Já está recrutada para o ano que vem, viu? Se Deus quiser, ninguém mais vai tirar zero em mídia, hein? Não só para nos ajudar na apresentação mas, principalmente, para nos ajudar a divulgar e nos ajudar na arrecadação Tá bom? Agradecemos o seu trabalho, viu, Cláudio? É uma coisa que nós temos que fazer com muito carinho porque aquilo que Deus nos dá, gratuitamente nós temos que oferecer também de volta às pessoas que precisam, né? Vamos falar o nome dos líderes que participaram aí empenhando todo mundo, trazendo o pessoal? O líder da equipe azul foi a Elcimara a verde, o Regis e da vermelha, o Weber E atrás deles, uma multidão de pessoas, né? Sem dúvida, uma multidão de pessoas nós tivemos, em média, 60 pessoas uma equipe, 30, uma outra ou seja, bastante gente E vamos conseguir mais para o ano que vem Gente, olha, fiquem com Deus esta é mais uma missão que nós temos para fazer pelas pessoas do mundo não é só São Carlos, é mundo nós somos cidadãos do mundo e muitas pessoas, realmente, que eu conheço triunfam vencem, fazem a diferença sempre vão fazer a diferença e eu vou dizer por quê? porque elas sempre acreditam nos seus sonhos elas nunca desistem e elas sempre terminam aquilo que começam que nós possamos também começar e continuar esse trabalho maravilhoso que é feito por vocês aqui em São Carlos Deus abençoe vocês também Amém Muito obrigado Muito obrigado, Cláudia, obrigado Bom, coroando este momento maravilhoso que nós tivemos aqui nesta noite o pastor nos deu a bênção e pediu a proteção dos anjos e realmente contou uma história linda que todos nós possamos também levar para as nossas famílias né, pastor? Muito obrigada, viu? Realmente foi um prazer muito grande, Cláudia poder estar aqui participando deste evento e como igreja nós temos uma missão muito especial que é amenizar a dor das pessoas e este mutirão de Natal trabalhou nesta direção E que todas as pessoas que estão assistindo a gente para 2010 possam também acompanhar este mutirão aos procedimentos às arrecadações e muito mais, né, pastor? Perfeito Nós esperamos no ano de 2010 estabelecer novas metas para a honra e glória de Deus e eu quero agradecer ao Neto ao Fábio que lideraram este movimento E além do mais com tudo isso além de levar alimento que sustenta a vida da gente eles levam também o alimento espiritual a existência de algo muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar para as pessoas Perfeito A igreja ela desenvolve três áreas a área educacional a área de saúde e a área religiosa Ela está preocupada com o crescimento completo das pessoas o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades O senhor que sempre abençoa a gente hoje é o que digo Deus que abençoe bastante o senhor para continuar conduzindo aí o rebanho viu, pastor? Muito obrigada Amém, Cláudia muito obrigado porque vocês foram muito legais ao estarem aqui conosco e nós agradecemos a presença de vocês Obrigada Gente mais um momento aí que nós passamos bem unidos a esta solidariedade geral onde todos estão lutando por um mundo melhor Vamos finalizando o programa com muito carinho agradecendo a todos vocês pela audiência e a gente se encontra semana que vem com mais novidades com certeza e olha gente 2010, hein quero vocês também de voluntários neste projeto Multirão de Natal Um beijo e até a semana que vem e até a semana que vem e aí